Música 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 WL Diniz naquele pique Vou brechar ali No caô ali, tá ligado Nesse pique Soldando moca, cata Música Encontrar com o Relíquia Nesse pique, cala, só tá dando moca Fé, fé Fé, fé Vamos partir, vamos partir pra piscina com o Escria, tá ligado Curtir a resenha Dos formandos Geral e Junto, JJ Fé, fé Fé, rapaziadinha, pegar uma resenha Agora da minha sala, tá ligado Cozumano Daqui a pouco eu vou piar Oi galera, beleza Quem tá falando aqui é o pequeno Aí rapaziada, vou brotar na resenha do terceiro ano E é isso rapaziada Cês vão ver pelo caminho Tamo junto É aqui do Relíquia É Mersu Ah, soldando moca, rapaziada Papo reto Tô daqui da sombrinha Magulho doido É Mersu Saudando moca, genescente Visão Caraca, solzinho, Tauaço Visão, Relíquia, visão Caraca, me assustou Qual foi, dá um papo Ah, já tô gravando Na hora que eu tirei o kit Pô, tá maneirinho Cata, solta o aso Tá mesmo Ih, mano, vai partir Falta mais um ou dois Pra se encontrar Certo Não, tem que terminar o bagulho bonitinho Ah, mandei esquina Aqueles piques Caraca Visão Uma dábrazão suave Isso é a tropinha Daquele jardim Pegar aquela piscina de leite Mácaro, só Tocco, né Tocco, né Tocco 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 Caraca As luz da lá Que não está Calou, ó Capací Sacuto Maroi Vuba 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 Anica Vuba Anica E eu também não. Eu gravando esse mesmo. Mas é o YouTube, tá ligado? Cara, eu quero ver só a piscina aqui, tipo. Tá porreto. E olha lá, onde eu moro é bonitinho. Aqui é feio, ó. Tem asfalto. Não tem nada, só mato. Ó, não tem casa. Sim, boa. E... E a rapaziada, o papo aqui não tem rebrechado também no canal do Cria lá, tá ligado? Vou deixar o link aí na descrição também. E cada um não salve pra trafim do som, ó. Naquele TIC. Os meninos são bravos. A vista lá, ó. Naquele TIC. Ih, vou gravar o bala agora, porque não gravou ninguém. Deu. Caralho, meu. Meu braço tá cansado, filho. Ó, porreto. E aí, os meninos estão descansando. Vocês estão chegando ao seu destino. Vocês estão perto. Ah, não é aqui, mas... Agora a paixão não tava lá, né? Já estão pertinho. Meu braço tá doendo. Paca. Sabe, já chegou. Ai, tô arrumando. Antes que tiver a música lá. Viá, tá chegando. Enfim. Nós, também. Descidando um barulho. Aliás, nós. É aqui. É o indimit. É o branco. Calma. Caralho. Que comé, Alex? Caralho. Caraca, estou suadinho naquele pique. Visão, Heine. Visão. Cheiro de água, hein? Cara, cheiro de água. A água nem tem cheiro. Portão branco. Acho que é aqui. Sei lá. Tem que voltar aqui. Esquerda. Esquerda. Portão branco. Será que chegamos? Visão, Heine. Cheiro de água. Cheiro de água. Onde vai ser esse aqui? Ei, deixa aí, né? Ó. Dá um salve, meu, né? Quero lá, velho. Aqui, me dá uma barriga aí. E aí, dá um salve, dá um salve. Salve. Isso aí que foi isso. Vai, dá um salve. Vai, dá um salve. Olha, tem que colocar aqui logo com geladeira. Tito, estou gravando tudo, mano. Porra, velho. Acorda, velho. Você está ligado? Quanto quilo? Um. Tá, só falta mais dois relíquias. Ei, deixa aí, depois. Quando chegar, tudo. Tem mais um salve. Quer? Vai. Não, mas a piscina está mais negra. Aham. Aí eu fui, velho. Tem. Vai cá. Não, mas a piscina está mais negra. E também não foi. Creme? É. Trouxe um bagulho que ficou escuro. Creme, vai. Sério? Não, mas a piscina está na embora. Vamos lá. Vamos lá no meu día. O que é isso? 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 O que é isso?